Opa! Aqui quem fala é o Shiryu. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Guia para Iniciantes no Grim Soul. O episódio vai ser rápido e muito fácil de fazer, mas é muito importante você prestar atenção, porque farmar é imprescindível no Grim Soul. E hoje eu vou te ensinar como pegar muitos materiais de uma maneira bem fácil e sem muitos riscos. É o modo que eu faço quando eu estou precisando de um certo material e eu também acho que é a maneira mais eficiente para você conseguir qualquer recurso que você esteja precisando. Então, seja para aumentar sua base, seja para fazer armaduras ou então para juntar no seu estoque pessoal, é esse método que eu recomendo. Para começar, esses são os itens que eu recomendo você levar quando for fazer esse tipo de farm. Isso mesmo, não vá pelado, porque não vale a pena. Esses 50 de defesa que você está vendo aí fazem uma diferença enorme. Sempre que você for farmar ou fazer qualquer outra coisa, vá com pelo menos 50 de defesa. Se você quiser saber mais sobre essa defesa que eu estou falando aqui, você pode ver meu vídeo falando tudo detalhadamente sobre ela. Vou deixar o link aqui na descrição ou então você pode clicar nesse card aqui em cima, beleza? Se você aplicou tudo o que eu te ensinei no episódio 2 do guia, você já deve estar lá pelo level 23 ou até mais. Já pode fazer a espada de uma mão e usar ela para te ajudar a farmar de maneira mais segura. Se você ainda não está nesse level, é só assistir o último episódio onde eu mostro como conseguir vários e vários níveis bem fácil e rápido. Aí depois de assistir lá, você vem e volta para cá para aprender a farmar igual a mim. Eu falei para você fazer a espada porque ela é uma das melhores em custo-benefício. Mas você pode usar qualquer outra arma que você estiver disponível. No meu caso, eu tinha algumas armas aqui sobrando e levei ela só para dar o exemplo. Mas o princípio é o mesmo. Então o que você tem que fazer é focar no que você está precisando. Por exemplo, eu estava querendo madeira, cobre e fibra. Então vai ser nesses materiais que eu vou focar o espaço da minha mochila. Não adianta você querer levar tudo o que tem no mapa, porque não vai caber. E você vai acabar levando pouca coisa. Ainda mais se você ainda não tiver acesso a mochila nível 2, que você só consegue lá no nível 55. Sabendo os recursos que você quer farmar, o que você faz? Você anda pelos lados do mapa, coletando esses materiais e ignorando o hack. Tirando as frutinhas, porque ela você vai usar para poder recuperar a vida depois de matar alguns inimigos que ficam no caminho do seu farm. É claro que às vezes vai ter uma concentração de materiais em um ponto mais para dentro do mapa. Então se isso acontecer e não tiver muitos inimigos para atrapalhar, você pode ir lá pegar. Mas nunca faça isso se tiver infestado de inimigos. Você vai acabar gastando muita comida e pode até morrer. Ah, e falando em monstros, só mate aqueles que você precisa. O seu foco nesse caso deve ser em coletar recursos. Então não fique gastando sua comida e armadura à toa em inimigos que não vão te atrapalhar a farmar, beleza? No meu caso aqui, eu fui para a floresta nível 2 e lá eu não consegui encher minha mochila de recursos. Então o que eu fiz? No caminho para a minha base, eu parei na floresta nível 1 e peguei mais madeira e cobre. Se você acha que ainda não está preparado para ir para a floresta nível 2 direto, você pode usar essa mesma tática só na floresta nível 1. E quando estiver achando mais fácil farmar por lá, aí sim você vai lá para nível 2. O motivo de farm, tanto faz. Seja para você fazer sua base, para você fazer aquele arsenal de armas, ou então estocar para quando você for partir para uma aventura na masmorra, por exemplo. Se você seguir isso que eu estou te falando, você vai coletar muitos recursos sem morrer e sem gastar muita coisa. Eu te garanto. Comforme você for jogando, você vai perceber. Farmar é muito importante e necessário para você se manter bem no jogo e não faltar nada que você precisa mais para frente. Vai por mim, eu já passei um perrengue de couro na minha conta principal. Mas depois de usar essa técnica, eu já estoquei bastante. E foi isso. Episódio curto, mas bem importante. Eu espero que eu tenha conseguido te fazer entender bem com tudo que eu falei. Mas se ainda ficou alguma dúvida aí, você pode perguntar aí embaixo nos comentários que eu te respondo com todo prazer. E como eu gosto de fazer, para você que assistiu até agora, o meu muito obrigado. É você que me motiva a fazer esses vídeos e hoje eu quero te retribuir. É de uma forma bem simples, mas de coração. Se você quiser, deixa um comentário nesse vídeo falando assim. Eu vi, Shiryu. E eu vou te deixar um salve no próximo vídeo, beleza? Como sempre, aquele abraço e fui! E aí